Pessoal, dois adolescentes, tinha que mudar isso também, é a mesma coisa de colocar idoso com 60 anos, não, tem que mudar, 60 rapaz, acabou com 70 anos, hoje aí tá um curisco, e agora, dois adolescentes, um de 16 ou 17, tem que colocar aqui, dois homens, 16 anos já vota, então é homem, 16, 17 anos, apreendidos, também tem que tirar o apreendido, tem que colocar presos, eu penso assim, eles foram apreendidos pela GCM de Varginha, após fugirem de uma, em uma moto, sem placa, e a documentação, segundo a guarda, eles só pararam, porque caíram do veículo, então, o documento que ele rolou, a placa, não tinha placa, então, 16 e 17 anos, pra mim, se já vota, é porque tem responsabilidade, e se, nesse caso aqui, que eles cometeram ato infracional, esses dois aqui, ó, porque isso vai dar na lei, ato infracional, então, o voto dos dois, eles que vão votar pra vereador, e vão votar pra prefeito, na minha opinião, o voto dos dois também é infracional, não deveria valer, põe no ar. A Nubia mora no sexto andar deste prédio, mesmo tão alto, a empresária do ramo imobiliário conseguiu escutar o barulho de uma moto, batendo em algo durante a madrugada, por volta de duas horas, assustada, foi até a sacada do apartamento ver o que tinha acontecido, dois adolescentes estavam caídos, com viaturas da Guarda Civil Municipal de Varginha, ao redor. Por volta de duas, três horas da manhã, eu escutei um barulho do meu quarto, saí na sacada, me deparei com viaturas, ou da Polícia Militar, não me lembro, ou da Guarda Civil, onde dois rapazes foram abordados, e é como aquela discussão, e eu não entendi o porquê, porque já tarde a gente tem que estar descansando, nosso momento de descanso, e isso vem acontecendo muitas vezes aqui, por volta do nosso prédio. Não é a primeira vez que você flagra esse tipo de ação, então? Não é a primeira vez, aqui está bem complicado, e eu espero que alguém tome alguma providência, O piloto e o garupa, antes da queda, percorreram alguns pontos da cidade. A perseguição começou na Avenida Castelo Branco e terminou bem aqui, nesse ponto da rua José Justiniano de Paiva, no bairro Vila Bueno, e olha só, o Gilmar Garcia está se aproximando e vai mostrar, partes da moto ainda estão aqui na esquina. Os guardas informaram que os dois adolescentes de 16 e 17 anos ficaram bastante machucados após a queda. Eles foram abordados, detidos e levados para a delegacia de Varginha. Olha, lá no local, eles disseram o seguinte para os GCMs, que compraram a moto sem placa e sem documentação, pelo valor de 3 mil reais. Ainda segundo a GCM, os adolescentes furaram um sinal vermelho durante a perseguição. Os jovens foram levados para o Hospital Bom Pastor com ferimentos nos braços e joelhos, e em seguida para a delegacia. Os responsáveis foram chamados pela equipe. A guarda ainda constatou que a moto estava sem retrovisores, rabeta e sistema de iluminação. O cano de descarga estava aberto e o pneu traseiro sem condições de rodar. O veículo foi removido para o pátio credenciado. O cano de descarga não é aquele da privada não, Pelém, é da moto. Estava aberto. Eu que não entendo muito. Ô, rei, me explica aí. Quando está aberto, aquilo que faz barulho, Pelém? Tá!